Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre Usar cueca é realmente importante? Por quê? E aí, o que acontece? Eu gravei um vídeo aqui no canal falando da importância, acho que eu já tô até respondendo, né? A importância de usar cuecas e aí eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo. É um vídeo forte, já vou avisando antes, de novo. Teve uma galera nos comentários depois que falou, caraca, me arrependi de ter ido pesquisar o que você falou. Enfim, é um vídeo meio forte, mas eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo caso você não tenha visto. Você que viu o vídeo e pesquisou o que eu falei pra pesquisar lá, me diz aqui nos comentários o que você achou do que você viu no Google. Mas, vamos lá! E aí, nesse vídeo, enfim, já respondi aqui. Gente, sim, é importante usar cueca e eu vou te dizer o porquê. E eu separei em três pontos aqui, três motivos do porquê é importante você usar cueca. Primeiro motivo que eu vou falar é a proteção, segundo é a higiene e o terceiro é o caimento, beleza? Então, vamos lá! Primeiro é o seguinte, se você estiver achando alguma coisa estranha aqui no meu rosto, é porque eu fiz a harmonização facial, enfim, né? Já tem alguns vídeos que eu tô falando isso, é porque eu gravo vários vídeos no mesmo dia. E aí, é porque eu fiz a harmonização facial há pouco tempo e o meu rosto ainda tá desinchando, então pode ser que ele esteja um pouco diferente, beleza? Mas é isso. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal do dia que eu fiz a harmonização, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Então, vamos lá! Primeiro ponto que você... o porquê que você deve usar cueca assim é porque é uma proteção. E aí, a cueca, ela serve pra proteger a nossa região ali íntima, mais especificamente o pênis, porque ele tem a pele mais fina, então a probabilidade de você machucar é muito mais fácil. E aí, a cueca, ela serve pra proteger porque ela é feita com um tecido mais fino, um tecido mais macio, que não vai em contato ali o dia inteiro, né? Com o seu pênis, com a sua região íntima, ele não vai te machucar. Diferente, de repente, de uma calça jeans, de uma calça de sarja, que o tecido é mais grosso e mais áspero. E aí, você ficar o dia inteiro ali roçando, aquilo ali vai acabar esfolando, né? A pele ali do seu pênis vai acabar te machucando e até mesmo te dando assaduras. E aí, cara, de repente, você fica... Ah, não, mas peraí, eu ando e tal, não me aça, não esfola e tal. Mas, cara, se você tiver, de repente, com uma bermuda que seja de velcro ou, de repente, uma calça que seja de zíper, cara, você tá sem cueca, a probabilidade de você dar um beliscão ali ou até mesmo fazer um estrago ali é bem grande na hora de você fechar. Então, é interessante você usar a cueca pra você proteger o seu pênis, a sua região íntima. Segundo ponto, que é o segundo porquê que você deve usar cuecas, sim, é a higiene. A nossa região íntima, ela sua como todas as outras partes do nosso corpo e a cueca, ela absorve esse suor. Por isso que é interessante usar uma cueca ou de algodão ou de microfibra, porque esse tipo de tecido, eles absorvem o suor e deixam a pele respirar. Diferente de uma cueca de tecido sintético, que ela não absorve o suor e ela não deixa a pele respirar, ela faz uma estufa. E isso acaba fazendo um lugar úmido e quente. E como eu já falei várias vezes por aqui, lugar úmido e quente é o lugar perfeito pra proliferação de bactérias e de fungos. E aí, ah, o que é bactéria? O que é fungo? Cara, a bactéria e o fungo, ela pode te dar mau cheiro e ela pode também te dar tipo de micose, sabe? E aí, isso não é legal. Se você tá com a cueca, a cueca tá absorvendo o suor. Se você tá sem a cueca, esse suor passa pra sua roupa. De repente, faz uma mancha de suor meio, sabe, desagradável, constrangedor ali, às vezes, sabe, na tua bunda ali, na tua calça, na tua bermuda. E aí, esse suor, ele pode transferir pra algum lugar que você possa sentar, pode encostar. Fora o cheiro também, né? Porque, né, ali tem a parte da bunda e tem o suor, que acaba não sendo tão interessante. Se você tem dúvidas em relação a isso, o cheiro que pode deixar na sua roupa, o dia que você usar a cueca, ou se você não usa, dá uma cheirada na tua roupa que você vai entender exatamente o que eu tô falando. E assim, cara, isso não é interessante, isso é constrangedor, porque esse cheiro ali nas suas roupas, cara, né, o cheiro fica no ambiente, as pessoas vão sentir esse cheiro. Então, acaba sendo uma situação constrangedora pra você e desagradável pras outras pessoas. Além do que, isso vai fazer com que você tenha que lavar as suas roupas com muito mais frequência, praticamente todas as vezes que você usar, já que a sua cueca é assim que a gente faz, gente. A gente usou, a gente tirou e a gente lavou. E aí, se você não usa, você vai ter que lavar a sua calça, a sua bermuda, toda vez que você usar. E com isso, você vai desgastar com muito mais rapidez a sua roupa e você tá jogando dinheiro fora, porque roupa custa dinheiro. E se você tá lavando ela com muita frequência, se ela fica com aspecto de velha, logo, logo, você vai querer comprar outra e você vai gastar dinheiro de novo. Então, não é interessante você lavar as suas roupas todos os dias, todas as vezes que você usa. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo que eu te dou umas dicas pra você fazer isso. formas de você manter suas roupas sempre com caras de nova. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo também, vai lá. A galera que é antiga aqui no canal já sabe essas dicas, porque de vez em quando eu vou falando num vídeo ou outro. E aí, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas por conta do título, ficou curioso, ou enfim. Cara, se inscreve aqui no canal, que você vai ficar por dentro de tudo que tá ligado ao cuidado masculino, moda masculina, vai ficar facinho pra você, porque sempre que você entrar aqui no YouTube, o próprio YouTube vai te sugerir esses vídeos. E aí, você vai estar sempre por dentro de tudo. Terceiro porquê que você deve usar cuecas é por conta do caimento das suas roupas. Eu, sinceramente, eu não sei de onde alguns caras cheiraram que deixar o volume ali do pênis aparecendo na roupa, na calça, na bermuda, e isso é interessante, cara. E pra mim, isso é insegurança. O cara que é inseguro em relação ao desempenho dele, em relação à masculinidade dele, e aí ele tem a necessidade de deixar esse tipo de volume nas roupas. Cara, isso não é legal, isso é desagradável, isso é constrangedor. E aí, se ninguém nunca sentou pra conversar com você sobre isso, cara, agora você tá tendo a oportunidade de saber isso. Isso não é legal, sabe? Tem uma galera que, às vezes, ainda... Cara, às vezes, grava stories, tira foto e tal no Instagram atrás de like. Isso é muito ridículo. Isso é muito constrangedor. Ainda mais se você tiver com uma bermuda ou uma calça com tecido mais fino, de repente, uma calça de moletom, uma bermuda de treinar. E aí, cara, tem a galera que ainda vai treinar dessa maneira e, tipo, fica balangando lá na academia. E aí, gente, cara, não é legal. Isso não vai causar uma boa impressão pra você. Além do que, cara, durante o dia, se acontece de você ficar excitado por algum motivo, que não é muito difícil disso acontecer durante o dia, é muito constrangedor. Não preciso nem, né, ficar aqui falando sobre o quão constrangedor vai ser, e deve ser, pra quando acontece isso com o cara que tá sem cueca, hein? E uma calça skinny também, bem justa, também pode ser bem constrangedor, né? Ficar marcando ali não é legal. O caimento das suas roupas não vão ficar interessantes. E muito pelo contrário, você vai achar que tá abafando, mas por trás você pode ter certeza que as pessoas te zoam e as pessoas não acham isso interessante. Pode ser que ninguém nunca teve a coragem ou a liberdade de chegar e falar isso diretamente pra você. Inclusive, gente, fica a dica aí, se você quiser mandar um recado pra alguém, você pode pegar e compartilhar esse vídeo, que aí o recado já tá embutido aqui no meio do vídeo, beleza? E aí, pra você que de repente tomou a consciência, quer usar cueca, ou pra você que já usa cueca, mas tem dificuldade de encontrar um modelo que você se sinta confortável, ou um modelo que seja melhor pro seu corpo, ou pra cada atividade, porque, assim, tem determinadas situações que um tipo de cueca vai te deixar mais confortável. Então, se você tá desconfortável com a cueca que você tá usando, cara, você deve tá usando alguma coisa errada. Ou é o tecido, ou é o tamanho, pode estar apertada demais, ou pode estar larga demais. Eu recebi um dos comentários no outro vídeo que eu fiz, de um cara falando que ele não usa cueca, porque ele, o pene, o pau, ele ainda botou assim, eu não uso cueca porque o meu pau fica doendo. Não entendi, tipo, ele, não entendi, tá usando errado. Então, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre modelos de cueca, e eu falo o tipo de cueca pra cada ocasião. Então, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, se por acaso você, né, de repente sente dor porque usa cueca, ou você tá querendo saber mais sobre isso, vai aqui no primeiro comentário fixado, vai lá que você vai ver que tem vários modelos, e pode ser que você esteja usando o modelo errado, beleza? Então, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, cuecão, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, esse comentário me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!